Terça-feira, você sabe que hoje é dia de sessão na Câmara de Vereadores e é pra lá que nós vamos com a Ana Cristina Santos, que tem aí todas as informações. Ana? Olá, Israel. Olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, hoje mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal, sessão tranquila hoje, se comparada à sessão da semana passada. Hoje não teve briga, nenhuma discussão, algo mais em relação aos vereadores, né, envolvendo os vereadores. Hoje foi uma sessão tranquila. Só no início da sessão que várias famílias do movimento de sem teto aqui de Três Lagoas, que compareceram na Câmara com faixas e cartazes, pedindo que a Prefeitura, na verdade pedindo que a Câmara Municipal revogue uma lei que proíbe as famílias que ocuparam áreas públicas de participarem de projetos habitacionais. Essas famílias querem que a Câmara revogue uma lei com esta proibição. E elas querem também, claro, a sua casa própria, que elas vêm reivindicando ao bom tempo, por isso que ocuparam uma área da Prefeitura no bairro São João. Esse foi um ponto da sessão de hoje. Uma outra questão também em relação aos projetos de lei. Um projeto de lei que autoriza o município de Três Lagoas a doar uma área para uma empresa, instalar uma indústria no Distrito Industrial, também foi aprovado na sessão de hoje. Esse projeto foi aprovado. Apenas dois vereadores votaram contrários. E um outro projeto que também destina a área para uma outra indústria. Esse projeto recebeu o parecer favorável de algumas comissões e segue em tramitação na Câmara. Durante a votação desses dois projetos que destinam áreas para instalação de indústrias no município, as pessoas do movimento do Sem Teto protestaram, criticaram, né? Por que o município aprova a doação de área, destina a área para a instalação de indústrias e, por outro lado, não tem uma preocupação com a questão habitacional? Por que não se destina também a área para essas famílias que alegam não ter condições de pagar aluguel? Alguns vereadores se posicionaram a esse respeito. Alguns falaram que não tem nada a ver. Um se trata de projeto voltado para a questão industrial, que é preciso trazer indústrias para o município. Por outro lado, teve vereador que entende o posicionamento dessas famílias, que entendem que é preciso realmente haver projetos habitacionais para atender essas famílias. Lembrando que aqui em Três Lagoas foi aprovado já neste ano um projeto de lei que prevê o aluguel social no valor de até R$ 800 para as famílias que não têm a casa própria. E a prefeitura anunciou também a construção de mais de 50 unidades habitacionais que serão construídas ali na região do Jardim das Hortências, na região do Bairro Imperial, da Chácara Imperial. Essas casas serão construídas ali. A prefeitura, no entanto, ainda não divulgou mais detalhes de quando esses dois projetos começam a entrar em prática aqui em Três Lagoas. Então, esses foram os principais assuntos debatidos na sessão desta terça-feira na Câmara Municipal aqui de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios com você.